Bem, meus amigos, hoje, com essa camisa aqui da Serra da Canastra, onde nasce o Rio São Francisco, em Minas Gerais, Minas Gerais, Estado Este, que provavelmente sofrerá danos irreversíveis devido à tragédia ambiental ocorrida ontem em Brumadinho. Esses rejeitos aí da Mina da Vale vão cair no Rio Paraupeba, e o Rio Paraupeba é afluente do Rio São Francisco, provavelmente devem chegar até o Rio São Francisco. E com o boné do meu querido Motoclube, nós vamos falar hoje sobre os principais clássicos regionais do Brasil. Uma postagem para aqueles que gostam de futebol e para aqueles que gostam de rivalidades dentro de seus estados. Nós vamos ver aqui as principais rivalidades existentes em todos os 26 estados e do Distrito Federal do Brasil. Começando logo pelo Distrito Federal. A principal rivalidade futebolística existente no Distrito Federal, até uns 20 anos atrás, era Brasília e Seúbe. Hoje é entre Brasiliense e Gama, já que o Brasília engatinha e o Seúbe, eu acho que nem existe mais. Bom, muito bem. Agora vamos por região, vamos começar pela região norte. O Tremipi, Tremipiranga, é o principal clássico do Amapá. Se bem que nos últimos tempos o Santos tem se tornado a principal força do Amapá, o Santos do Amapá. Cujo emblema é muito parecido com o emblema do Santos. Aí a gente desce para o Pará. No Pará nós temos uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. É o famoso clássico Repá, Remo e Paysandu, Saifaísca. Quando esse clássico acontece no Mangueirão, mesmo no Baenão e na Curuzú. O Baenão é o do Remo, a Curuzú é do Paysandu. Aí vamos agora para o Amazonas. O principal clássico do futebol amazonense é entre Rio Negro e Nacional. Infelizmente esses dois times, eles andam meio esquecidos, abandonados aí. Não tem participado nem de Série D e tem ganho pouco dos títulos no Amazonas. Aqui e acolá o Nacional ainda marca a presença. Mas o Rio Negro está bem esquecido, desaparecido. Muito bem, vamos agora para Roraima. Atlético de Roraima e Baré. Esse é o principal clássico de Roraima. O futebol em Roraima praticamente é amador, mas esse é o principal clássico. Aí a gente vai para o Acre. Lá no Acre, o principal clássico da atualidade acontece entre Rio Branco e o Atlético Acreano, que inclusive está na Série C do Campeonato Brasileiro. Aí descendo para Rondônia, dois times do interior, Vilhenes e Paraná. Mas quando o futebol Rondônia era amador, era Motoclube, que não é esse aqui, e Ferroviária. Mas hoje é Vilhenes e Paraná. Tem um outro time que corre por fora aí, o Genos. A invalidade acirrada mesmo na região norte é Rio Negro e Nacional e Reme e Paissandu. E nos outros estados, conforme a gente falou, o futebol é quase que amador. Excetuando aí também o Acre, onde o futebol tem crescido nos últimos tempos. Já vimos na região centro-oeste o Distrito Federal. E na região centro-oeste vamos agora para Mato Grosso. Mato Grosso, o principal clássico de Mato Grosso, era misto e operário de Vazia Grande. Mas hoje em dia, os times que estão em voga aí, misto e operário decadentes, os times que estão em voga são Luverdense, de Lucas do Rio Verde, e o Cuiabá, que tem feito boas campanhas, inclusive chegando agora, o Cuiabá, se não me falha a memória, é a Série B. Então hoje é Luverdense e Cuiabá. E no Mato Grosso do Sul, o principal clássico é o comerciário, comercial e operário de Campo Grande. Mas também são times que andam meio decadentes, comercial e operário de Campo Grande. Agora sim, chegamos num grande centro, onde o clássico pega fogo, Goiás. Em Goiás, o principal clássico é Vila Nova e Goiás, se bem que o Atlético Goianiense corre aí por fora. Mas o clássico mais importante é Vila Nova e Goiás. Agora vamos descer logo para a região sul. Na região sul, começando aí pelo Paraná. No Paraná, o principal clássico que pega fogo quando acontece é o Atlético e Curitiba. Não podemos também menosprezar um grande clássico que existe no interior, que é Londrina e Maringá. O famoso clássico do café. Essa região outrora foi uma das principais áreas produtoras de café do Brasil. Descendo em Santa Catarina, o clássico maior é Havaí e Figueirense. Os dois times de Florianópolis. O Havaí da ilha, o Figueirense do continente. Mas não podemos menosprezar que no interior agora de Santa Catarina existem times com inserção nacional, como a Chapecoense, como o Joinville e como o Criciúma. Mas Havaí e Figueirense é o mais famoso. Agora descendo um pouco mais, chegamos ao Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, o grande clássico, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, era o famoso Grenal, Grêmio Internacional. Uma das maiores rivalidades do mundo entre Grêmio Internacional. Na Serra Gaúcha, nós vamos encontrar também um clássico que pega fogo, que é em Caxias do Sul, entre o Juventude e o Caxias. Agora vamos para a região Sudeste. Na região Sudeste, no Espírito Santo, o principal clássico, o futebol do Espírito Santo é um tanto quanto decadente também, é entre Desportiva Ferroviária e Rio Branco. Esse Rio Branco no Espírito Santo. Lembram-se que eu falei num outro Rio Branco há poucos instantes, mas esse outro Rio Branco é do Acre. Então Desportiva Ferroviária e Rio Branco. É o principal clássico, o Caxaba. Aí vamos agora para Minas Gerais. Discutivelmente o clássico maior de Minas Gerais é Cruzeiro e Atlético Mineiro. O Mineirão pega fogo, né? Um dos maiores clássicos do Brasil, uma das maiores rivalidades estaduais. Cruzeiro e Atlético. Aí vamos agora para São Paulo. São Paulo, o clássico mais famoso é Palmeiras e Corinthians. Mas não se pode menosprezar também, hein? Palmeiras e Corinthians jogando com Santos e com São Paulo, que também são clássicos muito famosos. Mas o clássico que leva mais gente para os estádios é Palmeiras e Corinthians. Chegamos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, o clássico dos milhões é Vasco e Flamengo. Mas o mais charmoso é o Fla-Flu. Não é Flamengo e Fluminense. Não podemos também menosprezar Botafogo e Fluminense, que é o clássico vovô, as duas equipes mais antigas do Rio de Janeiro. Então esses são alguns clássicos mais famosos aí do Rio de Janeiro. Agora vamos chegar finalmente na região Nordeste. Vamos passear pelos nove estados da região Nordeste. Vamos deixar o nosso Maranhão por último. Na Bahia, o Bavia é indiscutivelmente o mais famoso clássico, né? Quando acontece na Fonte Nova, ou no Barradão, ou em Pituassu. É o clássico mais famoso da Bahia, um dos clássicos mais famosos do Nordeste. Em Sergipe, o clássico mais famoso é Confiança e Sergipe, lá no Lorival Batista, no Batistão. Confiança e Sergipe. Subindo mais um pouco, chegamos em Alagoa, o clássico das siglas, né? Centro Esportivo com S alagoano, CSA, que está agora na primeira divisão. E Clube de Regatas Brasil, CRB. Esse é o clássico maior de Alagoas. Acontece principalmente no estádio Rei Pelé. Subindo mais, chegamos a Pernambuco. Em Pernambuco, nós temos Santa Cruz e Esporte. Esse é o clássico que leva mais gente aos estádios. Mas não podemos menosprezar também esses dois times jogando com Náutico. que também é considerado um dos grandes. De Pernambuco. Aí a gente sobe mais e chega na Paraíba. Na Paraíba é o único estado que o maior clássico não acontece entre times da capital. O maior clássico da Paraíba acontece entre times de Campina Grande. 13 e Campinense. Agora, é lógico que o Botafogo corre por fora aí quando joga com 13 e Campinense. O Botafogo da Paraíba que é o time de João Pessoa. Chegamos agora ao Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, o clássico maior é entre ABC e América. América de Natal, né? Esse é o clássico maior do Rio Grande do Norte. Aí chegamos agora ao Ceará. No Ceará, o clássico maior é o clássico entre o Vovô Ceará, o Alvinegro, e o Tricolor do Pissi, que é o Fortaleza. Esse é o clássico maior do Ceará, um dos clássicos mais famosos do Nordeste. Esse ano esse clássico vai acontecer na primeira divisão na Série A. Os dois times estão na Série A. E lá no sul do Ceará tem um clássico também de muita rivalidade, lá no Cariri, que é o clássico entre Guarani de Juazeiro e Casa, ambos times de Juazeiro do Norte. Chegamos ao Piauí. No Piauí, o clássico mais famoso é o famoso Rivengo. River e Flamengo, tá? Os dois times de maior tradição no Piauí. E chegamos ao meu Maranhão. Por último, aqui no Maranhão, o clássico maior é entre o meu moto, que tem 201 vitórias e o Sampaio, que tem 183 vitórias. O meu moto tem 18 vitórias a mais do que o Sampaio. Esse é o super clássico aqui do Maranhão. Moto e Sampaio. Então, em homenagem ao meu moto, eu vim com um boné do moto para falar sobre essas rivalidades estaduais. Esses super clássicos estaduais, onde a rivalidade aflora. Então, alguma coisa aí para vocês sobre os clássicos estaduais. Meu cordial, boa tarde a todos.